Enche meu copo, meu bolso, mas não enche meu saco E nem vem roubar minha brisa, conheci seu papo em barato Tira um retrato e se adianta E não vem pagar de raiz, que é onde eu corto essa... Aê, China, todo mundo sabe que você manda os outros se fuder Aê, meu mano, eu vou explicar pra você Eu esqueci o que eu ia falar Mas suave, meu mano, pode ir pra aqui e depois vou voltar Cê tá ligado, moleque, conhecimento Esqueceu porque não tem, esqueceu porque não tem talento Cê tá ligado no consentimento Bagulha louca e tá ligado, eu te avisei É paradise, mas não ouve, não dá play Tudo bem, aqui é sem strike Pior do que ele, esquecer a rima é esquecer de ligar o mic Cê, maldade, garoto, que é você Não se enxigou, nasce nem ganho, só pra te bater Ah, vai se fuder, vai se ligar o calme A questão é esquecer, aqui você tá com Alzheimer Você é o Lucas, não é o MC Toca, mas de fruto parece um travesti Aê, aê Aê eu te faço de chacota, travesti Olha a experiência própria Meu mano, esse bagulho é meio estranho Por isso, mano, que você até rima mesmo Vai tá ligado, moleque, pra improvisar Ele fala muito da experiência, mas um dia vai ter que dar Bagulha louca e tá ligado no procedimento Então o mic, mas não vai esquecer de bater Eu sei que ele é isso E ele não tem culpa Não aguentou por nós, você atacou a própria dupla Tudo bem, demente Aproveita que vossa oriental das ideias se oriente Aê, aê, aê Entende que aqui vocês viram presunto Não preciso dele não com o seu eu pato nos trem junto O que você tem mais do que o MC completamente ineficaz Eu vou não deixar E aí, Camila Vocês tão curtindo a minha piada, tá na hora, né, mano Aê, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pro Luquinha e pro Elzinho Barulho pro China e pro Blink Boa zero, o Elzinho e o Luquinha, certo? Vai que vai, quem que terminou? Nossa Vai que vai Parece que é um pescoço, ó, moleque Dá uma mão no chapão E é direto Ó, ó Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele Aê Vai ser feio que eu te passo tipo o Mike Tyson Esqueceu de ligar o Mike Mas o China pega o do Mike e sai som Então aprende como que faz E no intuito você demonstra que a MC não é eficaz Não entendi o que você falou Eu vou chegando sem caô Aê, eu não cometo engano Olha o tamanho desse dente Parece até uma tecla de piano Aê, mano Sai de cima do muro Não entendeu a rila do mano Porque você é burro Bagulha muito louca Tá ligado Sua rima fed Coisa em só clio É muito, muito nerd Aê, tudo bem? Você tá à toa Me mata que nem Mike Tyson De nocauteio Rock balboa Não vai adiantar Mas o rock balboa Tipo assim, rock balboa Mas sua rima é ruim Mas cê vê que aqui cê segura seus B.O Dente de piano E por esses MC fracos Eu não vou ter dó Mas se puder me fruta Tá ligado que perante é me separar Na merda dessa disputa Eu te explico qual é que é Você não tem dó Ele é bicha Então ele vai de ré Entendeu? Aí, então pega a referência Eu vou chegando Mas dando o freestyle E tu tá decadendo Tá ligado, moleque Que eu sou sagaz Não, você que vai de ré, mano Nessa corrida do rap Você ficou pra trás Bagulha é que tá ligado Não tem humildade Não pega o Mark E mostra a sagacidade Não se garante Não se fala assim Esse daqui volta de ré E esse aqui fica de mimimi Aê, tudo bem, irmão? Cê viu que a rima é bem complexa Eu te bati agora na sessão Mas cê vê que o termo aqui é propenso É mimimi Junta sua bunda Cê bota lá pro fundo É isso? É isso mesmo, frutão Cê tá ligado Que no freestyle Não tem pra assimilação Aê, eu vou chegar na improvisada Vou continuar aqui na levada Eu continuo na levada Olha pra cara dele Não parece aquele meme lá da Goiaba? As quebradas de um mar Ainda tem o bote de ônibus Vendo do... Aê, família Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pro Blake e pro China Aê, família Vem atenção Barulho pro Blake e pro China Barulho pro Galzinho e pro Luquinha 2 a 0, Galzinho e Luquinha 2 a 0, Galzinho e Luquinha 2 a 0, Galzinho e Luquinha